Simbora, então vamo lá Quero uma chica, quero uma alha Quero uma mulher que seja muito especial Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma chica, quero uma alha Quero uma mulher que seja muito especial Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma dama que deseja pra amar E que sobe, 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 amando-te Quero uma dama que deseja pra amar E que so Muito, 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 mas como decidirme Quando me abanico de um lado para o outro Tirando toda a carne que seu corpo favoroso Justo no meu recuerdo La bosta, bosta, fã, fã La bosta, bosta, fã Nene, quando me abanico, me assim Quero uma chica, quero uma alha Quero uma mulher que seja muito especial Quero uma dama que deseja Pra amare que soube, 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 pra mando que Quero uma chica, quero uma alha Quero uma mulher que seja muito especial Quero uma dama que deseja Pra amare que soube, 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 por aquele outro Assim, ó Quero tudo de teu corpo Quero uma chica, sabendo Quero uma chica, la de negociar Que eres tu, la de negociar Quero tudo de teu corpo Quero uma chica, sabendo Tem dover, estar de novo Quem sabe canta Tu estás em mim, oh no Tu estás em mim, oh no Tu estás em mim, oh no Tu estás em mim, oh no